Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E para o nosso vídeo de hoje, olhem só este cabelo Vamos brincar de cabeleleira Leila, cabelo, hidratação, unha Eu não lembro o resto do áudio, era isso Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este cabelo aqui Que é um Babyliss mais podrinho, um Beach Waves, como a gente gosta de chamar Que não tem muito aquela marcação do Babyliss, sabe? Não fica aquele cacho bem perfeitinho Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso e mostrar um pouco dos produtinhos que eu uso para proteger o meu cabelo Vamos lá? Eu vou usar para proteger o meu cabelo o Amino da Truss Que é este daqui, que ele tem proteção térmica, ajuda a reduzir o frizz Tem um monte de coisas boas Então o que eu faço? Vou rifo assim, ó Gosto de botar um pouquinho na minha Derrubei! Gosto de passar um pouco na mão assim, ó Aí nessas partes da frente eu faço assim, aqui atrás Além dele, eu vou usar este daqui da Chi Chi, 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 sei lá Como é que pronuncia? Que é o 44 Iron Guard Que ele também é um protetor térmico Porém, o que eu gosto de fazer é Prender o meu cabelo, então eu vou pegar uma presilha Vou dividir ele em sessões, ó Desse jeitinho aqui Você passa este daqui na sua mão E espalha pelo seu cabelo Bem de boinhas Aí galera, o que vocês vão fazer? Você tem dois jeitos Ou você vai fazer uma onda Para dentro do seu rosto E outra para fora Que aí vai ficar, tipo, bem bagunçado Ou você vai simplesmente pegar e fazer todas para o mesmo lado E abrir um pouquinho mais a onda do seu cabelo Vamos para a prática Ó, você vai separar essa mechinha aqui, ó Tá vendo? Eu gosto de passar ele aqui por trás Ops Aqui por trás, assim, porque senão eu me queimo Tá? Deixa eu só olhar no espelho ali Para ver se não vai Pronto Qual que é o segredo? Você abrir e não colocar, ó Eu não sei se vocês conseguem ver Eu não vou colocar ele assim, ó Todo coisadinho aqui Não, eu vou dar um espaço bem grande, ó Entre as mechas Vocês conseguem ver isso aqui? Bem espaçadinho Por quê? Isso vai fazer com que a sua onda fique mais Aberta, ó Ela não fica um cacho, tipo, assim Bem, bem certinho, sabe? Ela fica mais uma onda Então você vem aqui atrás novamente Olha lá Meio difícil fazer isso olhando pela câmera Mas tá tudo certo Vocês estão conseguindo, entendeu? Deixem aí nos comentários, gente Ó o fio aqui do meu rosto Tá beleza, né? Olha só Ó, esse ficou bem legalzinho, ó Tá vendo? Como que ele fica? Mais abertinho Ó, vou fazer esse daqui Com outro jeito Onde você coloca tudo assim Tá vendo? A diferença Que não tem um espaço Entre as ondas Fica bem diferente Eu tô quase queimando a minha mão Muito bem, Júlia O segredo é vocês abrirem Então a onda assim, ó, gente Então vem O espaçamento que eu dou Entre uma e outra É isso aqui que eu estou querendo dizer, viu, gente? Ó, olha a diferença de um pro outro Vocês estão entendendo? Como esse aqui fica bem enroladinho E esse aqui ficou mais Tipo assim, só um do lado, real Bom, já soltei aqui meu cabelo Então a segunda parte Tô passando o outro Projetor térmico E uma coisa importante Pra vocês entenderem também É que a temperatura do seu babyliss Não pode estar muito alta Porque isso vai danificar Extremamente o seu cabelo Ao invés disso O que que você vai fazer? Você vai deixar numa temperatura Vai, apropriada Que não vai queimar o seu cabelo Assim, tipo, de sair fumaça Você vai fazer isso aqui, ó Passar Por quê? Você esquentou um pouquinho o seu fio Passar mais uma vez E aí você vem pra fazer as suas ondas Por quê? Aí o cabelo já vai estar um pouco mais quentinho Mas ele não vai ficar tostando Naquele babyliss Outra dica legal pra vocês é Não peguem Quando vocês forem fazer o cacho Desde aqui da raiz do cabelo Pega a partir da sua orelha Ó Tá vendo que eu tô fazendo assim? Com o espaço das ondas Ele vai dar uma cacheadinha na ponta Ó E não vai ficar aquele negócio Extremamente Cacheado, né? Agora, gente Eu vou dar uma aceleradinha aqui Pra esse vídeo não ficar gigante Então Taca levar nesse carrinho, Marcos E aí Tchau. Bom, agora chegamos aqui na parte da frente e aí o que você vai fazer, amiga? Você vai fazer isso aqui, ó, tirar essa parte e deixar pra fazer depois, tá? Então vai ficar esta daqui e aí você faz a mesma coisa na mesma linha do outro, tá? E vai pegar o mesmo tanto de cabelo. Vou prender com esse elástico porque eu não sei onde tá a minha outra presilha. Vamos aumentar a velocidade de novo. Voltei. Agora você vai dividir em duas partes isso daqui e você vai fazer a parte de trás, como você fez normalmente os outros, assim, pegando o mais de baixo possível pra ele não ficar lá em cima na sua cabeça. Então olha só, continuo com os meus passinhos, bem abertinha a onda. E aí, esta daqui que seria a minha, entre aspas, franja, o que que eu faço? Eu venho aqui, passo como eu passei das outras vezes, pra esquentar um pouquinho o cabelo. E aí eu venho daqui, eu faço isso aqui, viro e olha o tanto de espaço que eu deixo nele. E aí eu vou só deslizando, só pra fazer um contorno do rosto, eu não deixo nem quase dois segundos. Tá vendo que só fez essa ondinha aqui, ó? Olha só esse lado. Então, já está pronto, agora eu vou fazer o outro lado e volto pra mostrar o cabelo inteiro pra vocês. Fica aí. Prontíssimo, olha aqui o nosso cabelinho, então. Agora ele ainda tá todo juntinho, então você vai soltar desse jeito, passando as suas mãozinhas. Eu gosto de fazer esses movimentos, tá vendo? E como eu faço ele abertinho do meu rosto, quando eu faço isso, vocês estão vendo um tcham? Que dá. E se você quiser, você pode finalizar o seu cabelo com um molinho ou coisa do tipo. Eu vou usar o amino da Truss, ainda. Só pra dar, porque eu acho que ele dá um brilho, sabe? E ele não pesa o meu cabelo. Então, olha só, faço assim, vou abrindo os meus cachos. Fica só um mundinho mesmo. Então, vamos virar aí pra vocês verem como é que ele está. Ó. Bom, e essa foi a nossa dica de hoje, então, aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marquem, me mandem pra eu ver também como é que ficou o cabelo de vocês. E comenta aqui embaixo se isso te ajudou, se isso foi útil, se não foi. E o que vocês querem ver aqui no canal. Não esquece de deixar, então, o seu like, compartilhar com a sua amiga esse vídeo. E também, gente, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra vocês saberem sempre que eu postar vídeo por aqui. Muito obrigada por ter assistido e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.